Pessoal que acompanham o canal Detalhe da Notícia no YouTube, vamos falar sobre o caso do Manuel Fernandes Góes. Este é o nome do homem que foi encontrado morto dentro de residência em Giraldo Ponciano. Inclusive no dia de ontem, quinta-feira, hoje é sexta e a gente está aqui, inclusive na sexta-feira, dia 9, né? Estamos nesse dia 9 de agosto de 2024 e ontem, quinta-feira, aconteceu esse fato. E a gente já traz aí de início a identificação, como diz a manchete, identificado o rapaz que foi encontrado morto, o homem que foi encontrado morto, ele tinha 47 anos. E também o que disse o NL sobre a causa do óbito dele. Segundo a informação que foi passada, esta pessoa é mais um caso daqueles, né? Em que a pessoa está dentro de casa e de repente não dá sinal e o pessoal começou a sentir falta. De repente, quando foi verificar, ele é encontrado sem vida dentro da sua residência. A polícia militar chegou a ser acionada para o local e no local, de início, não foi encontrado nenhum indício de nada revirado, nem de nenhum sinal de morte violenta. No caso, nem a marca de violência no corpo do rapaz. O cidadão foi trazido para cá e aí a necropsia do NL foi realizada. O nome dele é Manuel Fernandes Góes. A informação de que causa da morte indeterminada, ou seja, obviamente que não se encontrou nenhum indício, nem prova de uma situação de morte violenta, neste caso aí que chamou a atenção em Giraldo Ponciano, ontem, quinta-feira. E hoje aqui, sexta, a gente está aqui trazendo esse relato para você, confirmando esta informação, tá? Um vídeo curtinho, que é para a gente só confirmar para você o que disse o IML sobre esta situação. O laudo vai ser enviado, claro, e nesse caso aqui a identificação oficial já foi confirmada pelo IML aqui da cidadeira Piraca, no caso do Manuel Fernandes Góes, ele que tinha 47 anos de idade. No próximo vídeo a gente traz uma outra matéria para você, reportagem especial. Lembrando que em nossas reportagens, a gente está aqui sempre em nome de O Roçado, Produtos Agropecuários, também em nome de Comercial Casa Nova, vai reformar Casa Nova. Também em nome de RM Retífica de Motores, ali na 110 Nova Esperança em Arapiraca, RM Retífica de Motores e também, claro, em nome do nosso parceiro Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade e que breve estará entregando novas instalações na loja Matriz, no Baixão, na Avenida Morte. E muito obrigado a você que nos acompanha e a gente se encontra já no próximo vídeo aqui no canal O Detalhe da Notícia. Lembrando, o nosso site pessoal está no ar, detalhedanoticia.com.br ou canaldn.com.br. Acesse lá e você tem mais informações. Aquele abraço.